Esbossete! Pautiel! Abner! Esbossete! Então? Onde é que eles estão? Que foi? Veio me pedir desculpas, Abner. Ainda dá tempo. E o Pautiel? Ele disse que ia passar o dia fora. Ainda não voltou. Como vocês já sabem, eu decidi. Minha aliada vi. Você é um traidor, Abner. Só que pra começarmos a conversar, ele... Ele me fez um pedido. Ele quer você de volta, Pical. Ela é esposa do Pautiel. Eu não vou deixar que façam isso contra o meu amigo. Ah, é? E como é que você exatamente pretende impedir isso? Ah! Vai lutar comigo? É isso, Reis Bossete? Claro. O que é que está acontecendo aqui? Ainda bem que você chegou, Pautiel. O Abner está devolvendo a sua esposa para o Davi. Como é que é? Pautiel. Você sabe muito bem que se não estivermos em paz com o Davi, não teremos segurança a partir de hoje. E quem é o culpado disso tudo, senão você, hein, Abner? Eu não tenho culpa que você é um fraco. Você não vai, não é? Mikal. Ele não tem escolha, Pautiel. O Abner se liou a Davi. Você não pode fazer isso, Abner. Você não pode fazer isso, Abner! Foi por culpa do Davi que o céu morreu. Que a família toda morreu. Que o meu pai morreu, Abner. Então para de pensar no seu próprio amigo. E pensa um pouco no povo de Israel. É justamente por causa do povo que eu escolhi Davi. Mentiroso. Tudo que você faz é pensando no seu próprio bem. Está assalhando o Davi porque está com medo de perder para ele e acabar com o meu exército. Não é? Você não sabe de nada. É só um menino mimado. E você é o quê? Se não é um aproveitador de oportunidades. Você acha que eu não sei que você vai ganhar se a Liana ou Davi? Cala a boca, Esbossete. Cala a boca. Este é o Abner. Que usa da sua autoridade como comandante para fazer o que bem entende, não é? Se até dormir com a concubina do meu pai você teve coragem. Se a Liana é o traidor do Davi será fácil. Chega, Esbossete. Desde quando isso? Todo mundo sabe qual te amo. Por menos você. Eu vou arrumar minhas coisas. Calma. Então vai ser assim? Ninguém mais vai lutar? O que o comandante do exército de Israel vai fazer com o rei? Eu vou sentir. Assim que Davi receber a Mikau de volta, eu... Vou poder me encontrar com ele e saber o que vai ser da casa de Saul. Você não precisa ficar com medo. Davi não seria capaz de fazer nenhum mal a você. Não faz isso, Mikau. Foge comigo. Como? Fugir pra onde, Pauteal? Eu dou um jeito. Vem comigo. Você quer voltar pro Davi, não é? Responde. É isso que você quer? Voltar pro Davi e me deixar, Mikau? Olhe pra mim. Olhe pra mim. Você ainda ama o Davi? Sim. Eu amo o Davi. Sempre amei. Era isso que você queria ouvir? Tá satisfeito agora, Pauteal? Não. Não, não pode ser, Mikau. E as noites que passamos juntos e você dizia que tinha esquecido o Davi. Foi mentira? Tudo que vivemos aqui, Mikau, foi mentira? Sim. Sempre foi mentira. Eu nunca te amei, Pauteal. A verdade é que você nunca vai chegar aos pés do Davi. Não.